A magia da maconha, eu acho que quem quiser fuma, quem não quiser não fuma. Mas você quer? Claro, eu fumo no cachimbo, porque o que faz mal é o papelzinho. Você dá um tapa na pantera, como a gente chama, dá um tapa na pantera, porque tá tudo quieto assim, a pantera tá quieta, e depois dá um tapa, pá, na pantera, a pantera começa realmente a perceber coisas que o chamado mundo real não percebe. Ela diz, meu Deus do céu, dizem que afeta a memória, que você começa num assunto e acaba no outro. Dizem que eu não me dou um branco assim. Você fica, de repente você fica, tem assim, uma coisa de... Você vai, entende? Você vai. Depois, você se pergunta a si mesmo, pra onde eu fui? E aí